O que é um padrão de qualidade comprovado? É poder contar com professores conceituados que ajudem a construir meu conhecimento na teoria e na prática. É me preparar de maneira diferenciada para o mercado de trabalho, que está cada vez mais competitivo. É ter uma estrutura de excelência que me dê todo o suporte que eu preciso para um aprendizado ainda mais completo. É ser o melhor centro universitário do Estado e um dos melhores do Brasil, na palavra do MEC. A qualidade de uma instituição de ensino se comprova com o reconhecimento de todos. Nós comprovamos! UNIRM. Padrão de qualidade comprovado. Vestibular terças e quintas.